Office Music Records Amor, estou aqui Nessa situação Moreira ou chora não Por favor, segura o coração Eu sei que é difícil Segura, mas meu amor seja forte Meu amor, tenha coragem Tenha coragem Cuide bem desses putos Ou os abandone Hoje eu me arrependo Por tudo isso Que o varane me tem A mamãe que só me é Ara quem que só me é Me perdoe A ver se eu fiz aquilo Era para não passarmos fome Já que não tenho emprego Eu tinha que fazer Eu juro por Deus que eu vou deixar Essa má vida Eu vou ser sincero contigo Até que Deus me perdoe E perdoa por te fazer Passar esta vergonha Mas joelhos, meu amor Se eu passar pra cada dia Me perdoar Se eu soubesse Chegou tarde Se eu soubesse Chegou tarde Meu amor Não posso dizer que tenho uma chance De voltar pra casa em vida Já estou mal Já estou a fracassar Neste seu amor Eu estou a passar mal Não consigo respirar Não consigo respirar Tu exesta me atacar Eu enjulguei o filho de um bandido Que roubo para mim Eu tenho uma mamãe que só me é Ara quem que só me é Me perdoe A ver se eu fiz aquilo Era pra não passar mais fome Já que ainda tenho emprego É É o que tinha que fazer Mas também Eu juro por Deus que eu vou deixar Essa má vida Mas também Eu vou ser sincero contigo Até que Deus me perdoe Mas também Me perdoa por te fazer Passar esta vergonha Mas também Diz o ex-meu amor Se eu bazar pra cada dia Me perdoa É Pessoal Essa história é baseada em fatos reais É o melhor aprendido Por isso que eu fiz Então espero que vocês não façam o mesmo Por favor Eu juro por Deus que eu vou deixar Essa má vida Mas também Eu vou ser sincero contigo Até que Deus me perdoe Mas também Me perdoa por te fazer Passar esta vergonha Diz o ex-meu amor Se eu bazar pra cada dia Me perdoa Eu juro por Deus que eu vou deixar Essa má vida Mas também Eu vou ser sincero contigo Até que Deus me perdoe Mas também Me perdoa por te fazer Passar esta vergonha Diz o ex-meu amor Se eu bazar pra cada dia Me perdoa Inédito beats Eu vou ser sincero contigo Eu vou ser sincero contigo Eu vou ser sincero contigo